Bom dia, pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês passo a passo como faço as minhas hortinhas. Esse vídeo eu dividi em duas partes. Essa primeira mostrando exclusivamente a montagem, e a segunda com o plantio das sementes e o desenvolvimento das mudas. Para começar, eu fiz uma delimitação usando tijolinhos. Depois, fui adicionando os adubos. A primeira foi uma camada generosa de cama de frango. Em seguida, adicionei duas pazinhas de cinzas de madeira. Após os adubos, eu acrescentei 3 litros do substrato, que inclusive já ensinei aqui no canal. Ele tem muita matéria orgânica e quase nada de terra na composição. A presença das minhocas é um ótimo sinal. Como eu não revolvi a terra antes de montar o canteiro, elas vão ser ótimas aliadas na descompactação do solo. Acrescentei também uma camada generosa de esterco bovino bem curtido. Eu acabei diminuindo um pouco a delimitação para preservar essa muda de boldinho. Ela também se beneficiu bastante dos nutrientes e vocês vão ver como ela está na parte 2 desse vídeo. Quando o esterco está bem curtido, ele esfarela com facilidade e não tem mau cheiro. Para cobrir os adubos, eu reaproveitei a terra velha dos vasos. Essa camada vai ajudar a manter o pé de longe, que por sinal já está super interessada em cavucar o canteiro. E por último, para dar um aspecto mais bonito, usei o Carolina Padrão, que também é ótimo para germinação das sementes. Em seguida, reguei abundantemente e aguardei ainda alguns dias antes de iniciar o plantio. E então, gostaram do vídeo de hoje? Plantar o nosso próprio alimento de forma totalmente orgânica não tem preço. Espero ter inspirado alguns de vocês e não percam o próximo vídeo com os resultados do canteiro.